Fala, tudo bem com você? Beleza? Aqui é o Fernando Logueira, muito feliz por mais um dia da nossa Black Week. Agora vamos falar sério. Olha só, nesse exato momento que você está vendo este vídeo, você tem a oportunidade de entrar para a Fortaleza Pro por apenas R$147,00. 12 parcelas de R$14,00 e uns quebradinhos bem baixinhos. Você vai aprender marketing digital por apenas 12 parcelas de R$14,00 e R$32,00. Vamos lá, vamos começar a estabelecer algumas regras aqui. Essa promoção, esse preço, só será válido para as primeiras 25 pessoas que virem o vídeo, clicarem e entrarem hoje, tá bom? Mesmo que a gente não bata essa meta de 25 pessoas, o que é impossível, quando der R$23,59 do dia 24 de 11 de 2021, a gente encerra essa promoção e volta para o preço normal. A Fortaleza Pro é vendida por R$397,00 e nesse momento de Black Week, Black Friday, eu quero te dar acesso a tudo isso por um valor extremamente baixo. Aqui no primeiro comentário e na descrição do vídeo, você vai encontrar o link de checkout. Vai direto para o checkout, vai ter essa oportunidade, apenas 25 vagas, tá bom? Vou explicar para você o que é a Fortaleza Pro, vou te mostrar a nossa agenda de conteúdos para 2022. Só começar com a nossa agenda. A Fortaleza Pro, como eu disse, é uma área de membros que hoje já tem mais de 50 treinamentos, tem lives quinzenais, grupo fechado no Telegram, grupo fechado no Facebook e também novos conteúdos todos os meses. E aqui, você já vai percebendo como está a nossa grade de conteúdo para o ano que vem. Agora em dezembro, a gente coloca no ar, meu ano bom. Depois disso, a gente vai colocar o sistema Uptopos e um workshop de coprodução. Em fevereiro, eu vou te ensinar a vender no exterior, no Clickbank. Em março, vou te ensinar a vender através de... Vender na gringa, no Clickbank. Depois disso, vender através de influenciadores com o Superstar. Depois, vou te dar um workshop de fora. Por que não tem o tema ainda? Porque eu gosto de ver quais são as tendências que estão rolando no mercado e adaptar aqui para você. Então, tem um workshop de fora em abril. Maio tem Império Drop. Em junho, eu trago um treinamento novo de tráfego, provavelmente de TikTok e de Pinterest. Em julho, o treinamento de YouTube do Metpar. Em centembro, algum outro workshop gringo. Em outubro, entra para Fortaleza Pro o método invisível. Depois disso, outro workshop em novembro. Em dezembro, meu ano bom novamente. Então, tudo isso aqui, você vai ter acesso ao entrar. Legal? Se você clicar no link agora, 12 parcelas de 14 e uns quebradinhos, você automaticamente vai estar garantindo acesso a praticamente tudo isso aqui. O código não entra, tá? O código só depois de mais de um ano. E também, esse lançamento aqui de agosto não entra. O restante, você vai ter acesso. Tá bom? Só isso aí já valeria. Agora, vamos dar uma passeada aqui dentro da área de membros da Fortaleza Pro. Lá dentro, você vai ter acesso aos grupos, como eu te falei. Uma biblioteca de aulas ao vivo, que vai se renovando periodicamente. A gente já está na live de número 17. Vamos para 18 agora. Tudo muito bem separadinho. Conteúdo útil e relevante para você. Novos treinamentos sempre. Por exemplo, recentemente colocamos um treinamento completo de Facebook Ads. Esse treinamento sozinho tem mais de 8 horas e 36 aulas. Então, você vai aprender, você vai aprender a fazer anúncios no Facebook do jeito certo. Temos aqui um treinamento completo sobre e-mail marketing, que é o Lead Z, que vai te ensinar como fazer, trabalhar com e-mail marketing sem precisar pagar ferramentas. Rebelião 12 horas é um treinamento baseado no meteoro, um treinamento caríssimo. E aqui, você vai ter acesso a ele, um treinamento de quase 12 horas de graça. Te mostrando como você pode fazer lançamentos através de grupos de WhatsApp. Aí você tem a academia de produtores, onde você vai aprender a criar produtos PLR. Vai aprender a criar produtos, vai aprender a fazer funil de vendas, vender produtos, vender através de grupos no Facebook. Você vai ter uma área chamada Tática para Afiliados, onde eu vou te dar um método de contingência para você não ter bloqueios. Vou te dar aqui um método de caixa rápido. Vou te ensinar o Afiliado Starter, trabalhar com AdSense, muitos treinamentos interessantes. Tem aula de tráfego sobre Pinterest. Te ensino a espionar anúncios, te ensino a fazer anúncios no Google, entre tantas outras coisas. Treinamentos de YouTube, treinamentos de drop, produtividade e mentalidade, resumos de eventos internacionais, aulas técnicas, pacotes de imagens para você não ter que esquentar a cabeça, produtos para afiliados do AliExpress, CPA. Enfim, tudo o que você precisa em apenas um lugar, sem precisar ficar pagando um monte de treinamento disperso por aí. com a vantagem de você estar sempre atualizado. Olha só o nosso compromisso. A gente percebeu que os nossos treinamentos de Facebook estavam ficando defasados, porque muda a linguagem, mudam táticas, mudam a interface e a gente não quer que você fique para trás. E aí todos os membros da Fortaleza ganham automaticamente esse novo treinamento, sem precisar ficar comprando um treinamento novo no mercado. Essa é a vantagem de você fazer parte de algo tão completo, a atualização constante. Então o treinamento de Facebook que tinha, que era antigo, tiramos do ar, colocamos no ar um novinho. E quem está dentro não precisa pagar. Se você entrar hoje, você tem acesso a tudo isso e nos próximos meses você vai ter acesso a todas essas coisas. E olha só, provavelmente no final do ano que vem a gente vai estar vendendo isso aqui por R$79,00 por mês. E você entrando agora já vai garantir acesso a praticamente tudo isso aqui, beleza? De forma irrestrita. Workshop, método invisível, workshop, o curso do Metpark, ele era vendido por R$600,00. Vai estar dentro da Fortaleza agora. Então não perde a oportunidade. São apenas 25 vagas nesse valor. Fernando, posso pagar amanhã? Não. Fernando, posso pagar daqui a uma semana? Não. Isso aqui não vai acontecer de novo. É realmente uma promoção relâmpago de Black Week. Então só as 25 pessoas, 25 primeiras pessoas vão garantir. Bateu 25, tiramos o link. E obviamente o vídeo sai do ar também. E no final do dia também, caso a gente não bata a meta, essa página, esse vídeo aqui sai do ar. Então não perde a oportunidade não. Clica agora. Você está diante de uma oportunidade fabulosa. Se você entrar na nossa página de vendas, hoje da Fortaleza Pro, você vai entrar aqui por 12 parcelas de R$39,00. Dá R$39,00. Se você tentasse pagar mensalidade, daria R$600,00 por ano. E aqui nessa pagininha, 12 parcelas de R$14,32. Não vale a pena você perder essa oportunidade por tão pouco. Tem garantia, não gostou, é só pedir para sair. Você vai ter acesso a mais de 4 mil PLRs, grupo fechado no Telegram, no Facebook. Vai ter acesso a softwares como Criador de Páginas Arsenal, acesso ao Graal, entre tantas outras coisas. Está cheio de ferramenta lá dentro e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. É sem dúvida uma decisão que você tem que tomar assim, sem ter dor de cabeça, sem ter que ficar pensando demais porque vale cada centavo. Beleza? Link está aí embaixo, estou te esperando lá dentro. Valeu!